Eduardo Costa Você me usou, meu amor acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz, esse amor não existe mais São cinco da manhã, tomando meu chanô E as gata na piscina, quero mais me divertir São cinco da manhã, tomando meu chanô E as gata na piscina, quero mais me divertir Você queria só me usar, pode deixar Me usou, me abusou do meu amor, agora aguenta Você me usou, meu amor acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz, esse amor não existe mais São cinco da manhã, tomando meu chanô E as gata na piscina, quero mais me divertir São cinco da manhã, tomando meu chanô E as gata na piscina, quero mais me divertir Eduardo Costa Eu não vou mais aprisionar em mim esse sentimento E silenciar todo esse amor, retidor do peito O coração já tá enchendo o saco E me falta a coragem de encarar meu próprio medo Hoje é pra você, passei horas decorando frases Pra não jogar conversa fora E saber expressar O amor que sinto por você É a mulher dos meus sonhos Mas quando fico do seu lado Eu fico travado E essa minha timidez tá causando embargo Que não me deixe eu dizer Que sou louco por você Eu não vou mais aprisionar em mim esse sentimento E silenciar todo esse amor, retidor do peito O coração já tá enchendo o saco E me falta a coragem de encarar meu próprio medo Eu não vou mais aprisionar no saco E você, passei horas decorando frases Pra não jogar conversa fora E saber expressar O amor que sinto por você É a mulher dos meus sonhos Mas quando fico do seu lado Eu fico travado E essa minha timidez tá causando embargo Que não me deixe eu dizer É a mulher dos meus sonhos Mas quando fico do seu lado Eu fico travado E essa minha timidez tá causando ribado Que não me deixe eu dizer Que sou louco por você Que não me deixe eu dizer Quero você Eduardo Costa, bebendo e falando de amor Hoje vai te adiar Esse é o time ideal que você está a falar de você Tá mostrando aqui no meu fim de sono É metade no tempo que você vai entender Eu sou chatinha Eu prefiro quando o seu cabelo tá cacheadinho Quando o nome responde no zap eu fico doidinho Nesse passo que fala que não quando quer dizer sim Saiba que eu sou Seu namoradinho ideal E a gente não curte o carnaval Não tem problema não Nosso periazão É assistir um filme deitadinho no colchão Sou seu namoradinho ideal E a gente não curte o carnaval Não tem problema não Nosso periazão É assistir um filme deitadinho no colchão Eduardo Costa, contato para shows 719-9982-1792 Esse é o time ideal que encontrei pra falar de você Tô postando aqui no meu feed todo solé Tem detalhe no texto que só você vai entender Ou só chatinha Eu prefiro quando o seu cabelo tá cacheadinho Quando o nome responde no zap eu fico doidinho Nesse passo que fala que não quando quer dizer sim Saiba que eu sou Seu namoradinho ideal E que a gente não curte o carnaval Não tem problema não Nosso periazão É assistir um filme deitadinho no colchão Sou seu namoradinho ideal E a gente não curte o carnaval Não tem problema não Nosso periazão É assistir um filme deitadinho no colchão Ou só chatinha E a gente não curte o carnaval Obrigado.